Música Interessante pra eles, a gente resolveu dar um passeio de manhã agora com ele A gente encontrou os brinquedos, ele parou, não quer mais sair Fiquei sabendo pela internet e eu achei uma iniciativa ótima Porque a gente nunca tem pra onde ir, né? Então ainda mais com esse friozinho, esse sol, achei bom Música Música Música